Existe uma preferência de vocês por estados na hora de investir, seja porque, cara, historicamente a população daquele estado tá mais habituada, como a de São Paulo, a ir em shopping, a gastar, e aquilo ali ainda o pessoal ainda tem receio, prefere comprar por na loja das pessoas que conhecem e tal. Tem esse tipo de... ou é algo mais que é o perfil de gestão da XP, assim? Perfeito. Sem dúvida existe uma preferência pelo Sudeste, e aqui não é uma questão porque a gente acha o Sudeste mais legal ou porque nós somos do Rio ou de São Paulo. No final do dia, o XP Malls tem uma estratégia de ter os principais shoppings do Brasil, shoppings dominantes nas suas respectivas áreas de influência, bem administrados. Então, isso acaba naturalmente esbarrando num outro pilar que a gente tem, que é shoppings em capitais. Pô, mas o Felipe acabou de falar que compraram um shopping Uberlândia na quarta-feira. É, Uberlândia e Campinas, que são as duas cidades que o XP Malls tem shoppings que não são capitais, provavelmente são cidades mais fortes que algumas capitais Brasil afora. Então, dentro desse horizonte de ter bons shoppings localizados em praças com fluxo, com renda, com relevância, é natural que a gente acabe tendo uma preferência por Sudeste ou por grandes cidades. Então, é Porto Alegre, Natal, Salvador, a gente tem dois shoppings, Manaus, a gente tem um. Então, acaba sendo um pouco natural, dado que a gente procura esses shoppings maiores com bastante fluxo e tudo mais. Mas é mais uma questão da oportunidade, sendo muito sincero. Você tem shopping bom no Acre, você tem shopping bom em Roraima, em Porto Velho. Então, dependendo da oportunidade, do preço, da transação, vai fazer sentido totalmente pegar um shopping numa cidade um pouco menos relevante, vamos dizer assim, um pouco menos óbvia, talvez. Então, sem dúvida nenhuma, existem bons empreendimentos Brasil afora em cidades talvez não tão relevantes ou não tão no top of the mind que a gente tem. Mas é natural que São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, por exemplo, sejam cidades que acabam tendo um setor muito forte com 5, 6, 7 shoppings bons. São Paulo tem 25 bons shoppings, entendeu? Então, e aí como a gente procura os melhores ativos, acabou sendo, acho que, uma consequência de um pilar estratégico de ter os principais shoppings bem administrados, bem localizados, dominantes nas suas respectivas áreas de influência, entendeu? E aí E eu...